Música Com o objetivo de integrar, ambientar e repassar informações necessárias para a vida funcional na UFSM é que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos promoveu no dia 14 de junho o Seminário de Integração para os Novos Servidores Técnicos Administrativos em Educação. O evento foi destinado aos servidores que ingressaram a partir de agosto de 2010. Professora Vânia, qual é a importância dessas boas-vindas aos novos servidores técnicos administrativos da UFSM? O Seminário de Integração Institucional é de suma importância porque é um momento que nós proporcionamos de acolhimento, de integração, de busca de uma melhoria de qualidade de vida, procurando, sim, cada vez mais valorizar os nossos servidores. O Seminário de Integração Institucional é desenvolvido todos os anos, duas vezes por ano e nós procuramos trazer para a discussão temas bastante importantes para que os nossos servidores, os novos que ingressaram, tenham conhecimento da instituição como um todo. Então, este seminário faz parte do programa Transformar, que foi um programa desenvolvido pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos e que abarca uma série de projetos, dentre eles esse que é importante para que a gente possa proporcionar um espaço inicial para que também os nossos servidores que ingressaram na instituição se conheçam e conheçam mais a nossa instituição. Esse seminário, ele acontece mais ou menos quantas vezes ao ano? Ele ocorre duas vezes por ano e tem programações que contemplam toda a parte que vai se relacionar com a vida funcional do servidor. Além disso, nós temos também um espaço que nós proporcionamos para a Proplan, que discute a questão da gestão institucional, o plano de gestão, o PDI e também abrimos uma participação para a SIS e para os sindicatos, as SUF. E qual que é a programação desse evento de hoje? Bom, este evento iniciou hoje com a abertura, onde nós podemos contar com a presença do vice-reitor, o professor Dalvan Reinhardt. Depois, nós tivemos um momento de integração que foi proporcionado pelo psicólogo Caio. Neste momento, nós estamos tendo uma palestra sobre ética no trabalho, com o professor Jair. No período da tarde, nós vamos ter uma série de palestras que envolvem temas voltados à avaliação de desempenho, aposentadoria, sistema de pagamentos, a parte toda de afastamentos, progressões, para deixar claro para os nossos servidores como funciona isso na nossa instituição. Após esse momento, nós vamos ter a participação da Proplan, que vai falar sobre o plano de gestão e o PDI e depois virar os representantes da SIS e da SUFISME para nós proporcionarmos no final o encerramento do evento. O evento ocorreu no Salão Emembuí, que se localiza no segundo andar do prédio da reitoria. O evento ocorreu no Salão Emembuí, que se localiza no Salão Emembuí, que se localiza no Salão Emembuí. O que é isso?